13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou o Guiomar Vidor, comerciário do Rio Grande do Sul, presidente da Federação dos Comerciários e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil do Rio Grande do Sul. Esse 13º Congresso, além de propiciar uma análise dos 10 anos de governos democráticos do Brasil, também traz para nós, militantes, comunistas, uma oportunidade para que nós possamos fazer uma análise sobre o comportamento de nosso partido no cenário político nacional, que foi extremamente positivo no último período, e projetar no próximo período para o futuro que se avizinha, aonde nós precisamos, naturalmente, fortalecer cada vez mais a nossa presença entre os trabalhadores, para que nós possamos mudar essa correlação de forças e fazer com que o Brasil avance cada vez mais nas transformações sociais mais profundas que nós queremos para a sociedade brasileira. Nosso partido está de parabéns, é um Congresso exitoso, aonde nós podemos avaliar, certamente, que daqui para frente o partido terá cada vez mais uma presença importante no cenário político nacional e, particularmente, entre os trabalhadores. 13º Congresso do PCdoB Para avançar nas mudanças